Vamos voltar aqui com o quadro DNA, Hora da Verdade, pra você que tá ligando a TV agora. A Maria Goretti tá aqui, o Cairo Ceciliano do Laboratório Biocroma. A Goretti tem dois filhos, o Rodrigo e o Jason. Não, eu tenho cinco. Cinco filhos? É. Mas o dele é só esses dois mesmo. Ah, o que nós estamos investigando é esse primeiro companheiro seu, né? Os dois são mais velhos, né? Uhum. Eles participaram do quadro DNA, Hora da Verdade, o Rodrigo comprovou a paternidade com o primeiro marido da Goretti. Só que o Jason deu ali inconclusivo. Aí, esse exame agora é em relação ao Jason, né, Cairo? Exatamente. Você tava dizendo que não tem dúvida nenhuma de que o Durvalino é o pai do Jason. Não, não tem não, porque eu demorei a ficar grávida dele, né? E foi o primeiro homem que você teve, foi ele? Foi, e quando ele... pra relacionamento foi. E quando ele chegou, a mulher viu eu ir lá indo pra casa, que a gente buscava água no poço, né? Falou assim, minha filha, você tá grávida? Eu falei, não tô não. Ela falou, tá. Eu falei, você procurava um hospital pra você fazer uns exames. Eu falei, não, você tá enganada. Eu tava magra, tava mostrando os ossos assim da tudinha, né? Eu falei, não, não tô não. Aí fiquei quieto, tô grávida, tô grávida. Não sentia nada. Não sentia nem o enjoo, nem nada. Aí eu fui ver, eu fui fazer o exame e deu positivo. Quando você contou pra ele que tava grávida, como é que foi a reação dele? Ué, ele ficou assim meio besteado, falou, não, não tá grávida não. Ficou, mostrou. Ele não acreditou não. Ficou sem acreditar que eu não tava grávida. Mas em nenhum momento ele colocou em dúvida a... Não, não parecia barriga, né, nenhuma, que eu esmagreci, só fui esmagrecendo. Aí eu falei, não, eu acho que não... E quando nasceu o cacauquece? Eu acho que não nasceu e ficou doido, ficou com o menino. Ele não acreditou. Mas por que ele nunca registrou? Ué, eu não sei por que ele não registrou, né? Porque nós era todo mundo humilde, né? E eu falei, não, vamos lá, nós conversamos com o João Amir, né, que é o homem lá do cartório, né? E ele faz o registro pra nós. Sei lá, não, não vou não, não posso não, não tenho tempo não. Aí eu não quis resistar. Eu não quis resistar. Mas não registrou porque alegou falta de tempo, não? Porque duvidou. Não, não duvidou, não. Vamos saber então se o Jason é filho do Durvalino ou não? Tá pronta? Pronto, pronto. Pode soltar? Posso soltar. Caio Ceciliano, o Jason é filho do Durvalino ou não? De acordo com as análises genéticas realizadas entre os participantes, a probabilidade de vínculo genético entre o filho investigante, o Jason, e os parentes do suposto pai é existente. Corresponde a 99,99%. Ah, eu valer, eu valer. O Durvalino é o pai. Falei aí, Silvana Maria, posso dar uma... Pode. Ixi, eu senti uma cutucada agora. Não, primeiro pega o exame aqui, pega o cara. Pera aí, olha aquela câmera quadrada. Por que você falou o nome dessa pessoa aí? Silvana Maria? É. É uma amiga minha que me ajuda muito. Ela é vereadora. É que ela tá lá me assistindo. Ah, tá, ela é a que duvidava não, né? Tá tudo sendo... Manda um recado pra quem duvidava, manda um recado pro Jason, pra quem que você quiser ali agora. Aqui, Jason, ó, senão você não vai ter preciso sair dessa família. Aí, ó, você vai continuar. Silvana Maria, aí, ó, eu falei pra você, eu não tenho dúvida não, minha filha. Eu fiz o que eu fiz, mas consciente. O Jason é filho do Natalino José Teixeira da Cruz. Tá vendo aí, Domingo? Aí, ó, pode passar a língua nesse bigode, velho seu aí, ó. Que meu filho é filho do Natalino, viu? Seu bigodudo do Natalino. Tava falando... Por que passar a língua? Porque ele falou que meu filho não é... Que o Natalino só tinha um filho. Eu falei, eu vou provar pra ele que ele tem dois filhos. Eu tive dois filhos com ele. Eu não tô ficando louca. Tá, agora tá a prova. Aqui, ó. Põe num quadro, põe na parede, manda compra pra todo mundo, né? Minha filha também tá assistindo lá. Ô, um abraço todo à família. Então agora é só buscar, né? Um advogado vai facilitar ali, né? Pra colocar o nome dele na certidão e pronto, resolvido o problema. O advogado do Rodrigo já tá ciente, já tá paz, já. Obrigado, viu? Vamos falar logo, obrigado. Um abraço pra você, Cairo. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Até a próxima semana. Obrigado, Domingo. Por que, né? Ó, e você também tem uma dúvida aí que depende de exame de DNA? Tá difícil aí, gente? Hoje ou não? Como é que tá o negócio aí? Você também tem uma dúvida que depende de um exame de DNA? Você pode ligar pra nossa produção. 3254-9285. Se você mora no interior ou mora em outras cidades, você também pode participar aqui do nosso quadro, desde que você tenha condição de vir à Goiânia para fazer o teste no laboratório. Então você vai ligar nesse número, vai marcar e vai participar do quadro DNA Hora da Verdade.